No vídeo de hoje eu vou falar minhas 4 séries preferidas na Netflix Algumas são mais antigas, outras são mais novas Então eu vou contar um pouquinho da história delas também pra vocês Mas antes de continuar, já curte, comenta, se inscreve no canal Pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo A primeira série que eu vou contar pra vocês que tá bombando no Netflix É a Emily em Paris Nossa, eu dei tanta risada com ela É aquela série bem clichê americano mesmo Porque você sabe o que vai acontecer no final Mas você gosta de ver, sabe, que você se empolga vendo Eu vou contar um pouquinho da Emily Que é a personagem principal A Emily é uma menina nova Que trabalha numa empresa de marketing E recebe uma proposta pra trabalhar na França Então ela já fica louca Ela tem um namorado nos Estados Unidos E vai pra França e ficou o quê? Como assim? Mas chegando lá ela passa por muitos perrengues com o apartamento Ela tem muita dificuldade com a língua E no trabalho também acontece várias coisas Meu, é uma série super gostosinha Super levinha Que vale muito, muito a pena ver A segunda série que eu vou falar pra vocês é Outlander É a melhor série da vida Eu acho que é a minha favorita Eu adoro ela Ela, meu, é uma série um pouquinho mais pesada Mas vale muito a pena assistir É uma série que se passa em 1945 E a personagem principal é a enfermeira Ela é enfermeira da Segunda Guerra Então ela tá acostumada a ver muito sangue Muito homem sofrendo E ela se casa Aí a série passa E ela se casa Com um cara que não tem nada a ver Com a era da saúde Ele gosta muito de história Acho que ele é professor de história E eles vão pra Escócia E lá é tudo lindo Ela some Não sabe o que aconteceu com ela O marido fica desesperado E ela vai pro ano de 1943 Aí começa a história Ela fala Meu, como que eu vim parar aqui? Ela começa a passar muito apuros E correr risco Aí ela conhece o James Fraser E aí começa toda a história Todo romance E é, assim, é incrível Vocês têm que assistir Comenta aqui embaixo Quem já assistiu E se você não assistiu Vai assistir E comenta depois Porque vocês não vão se arrepender Essa série é, tipo, incrível A terceira série Que eu vou contar pra vocês É uma série bem clichê Bem adolescente mesmo Que ela é clichê americano É The Vampiradise Foi a primeira série Que eu assisti na Netflix E maratonei Eu sou apaixonada nessa série Ela passa numa cidade Chamada Mystic Falls E essa cidade é assombrada Por seres sobrenaturais Nessa série tem dois irmãos O Damon e o Stefan Eles são vampiros Mas eles tentam passar Uma vida normal Só que o Damon é mais Como eu posso dizer Mais nem aí pra vida E o Stefan é mais certinho Então é todo esse jogo Aí tem romance envolvido Aí é muito legal Tem outros seres sobrenaturais também Vale a pena assistir His name is Stefan Salvatore He's a Gemini And his favorite color Is blue You got all that in one day Oh, please I got all that Between third and fourth period So, you were born in Mystic Falls And moved when I was still young Parents? My parents passed away I'm sorry A quarta série que eu vou falar pra vocês É super engraçada Levinha Com episódios rapidinhos Ela se chama The Good Place Meu, é incrível essa série A personagem principal Ela descobre que ela morreu E ela tá num tal de bom lugar Nesse tal bom lugar Todo mundo é feliz Todo mundo ajuda o outro E ela ficou meio assim na hora Porque ela sabe que ela não foi uma pessoa muito boa em vida E ela começa a desconfiar E meu, a série Willen que é incrível Você dá super gargalhadas assim É uma série que se você quiser relaxar Assiste ela Porque ela é super rapidinha também E vocês vão adorar E essas são as quatro séries que eu mais gosto na Netflix Se você gostou de alguma Comenta aqui embaixo Comenta com sugestões de séries também Não esquece de dar o seu like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo